Estamos aqui, nesse cantinho, para fazer uma meditação de limpeza das nossas crenças limitantes, das energias que a gente captou, a gente aceitou o que veio dos outros. Tudo que nos incomoda, nos prejudicou, nos magoou, aquilo que está angustiante dentro da gente, todas essas vibrações, essas coisas que estão nos perturbando. Aquilo que alguém falou, aquilo que alguém fez e nos deixou em desequilíbrio, em desarmonia, desajustados. Ou se a gente captou de alguém algo, nós vamos tirar isso nesse momento, nós vamos mudar algo dentro de nós e nós vamos nos tornar mais leves. Então, sente num lugar confortável ou deite na sua cama e coloque uma vela, um aroma, coloque um copo com água do lado, para o teu anjo da guarda, para aterramento e deite na sua cama ou sente num lugar bem confortável. Respire profundamente e solte devagar. Respire mais uma vez e solte devagar novamente. E respire outra vez e solte devagar. Agora, você vai sentir tudo o que te incomoda. Junta isso tudo e coloca cada situação, cada pessoa que provocou aquilo dentro de uma caixa de papelão. Coloque cada assunto e cada pessoa numa caixa de papelão. Enquanto isso, ali fora, existe um caminhão bem grande e nesse caminhão tem uma caçamba. É dentro dele que você vai colocar todas essas caixas. Tudo o que você trouxe de antigamente, de situações passadas, que ainda, em determinados momentos, te incomoda. Vá colocando tudo dentro desse caminhão. Vá respirando profundamente. Vá respirando profundamente. Vá respirando profundamente. — Vá Então, agora o seu caminhão está cheio e você vai pegar a direção desse caminhão, você vai tomar posse desse caminhão e vai levar cada uma dessas caixas para as pessoas de origem. Então, você vai pegar e vai parar na frente de cada uma das pessoas ou na casa delas ou na frente delas e vai dizer Cada caixa que você está entregando, você está sentindo cada vez mais leve, tanto no seu corpo físico, emocional, mental, quanto no espiritual e até mesmo no seu campo vibracional ao redor de você, no ambiente onde você está. Você começa a sentir uma leveza indiscriminada, uma leveza sem tamanho. Você não tem como explicar a leveza que você começa a sentir. E cada caixa que você entrega, você sente que isso realmente não te pertence mais. E você entrega para valer. Você entrega de vez. E quando você percebe que o caminhão está vazio, a caçamba desse caminhão está vazia. Não tem mais nada de negativo, de ruim, de peso para devolver, porque você devolveu tudo. E agora você pega esse caminhão, você vai direto para a sua casa, para o seu cantinho seguro, para o seu lugar de sol. Você pode ir para uma praia, você pode procurar o canto que você quiser. Porque você está leve, você pode virar o mundo. Você pode o que você quiser agora. Porque você sente que você está livre, completamente livre. E você pode repetir. Eu fico apenas com o que é meu. Eu te liberto e me liberto. Você fica com 50% do que é seu e do que deu errado entre nós. E eu fico com 50% do que é meu e do que deu errado entre nós. Também deixo com você os 50% do que deu certo. E fico com os meus 50% do que deu certo. Eu sou um ser humano e eu me amo. Eu me amo a ponto de me libertar. Eu me amo a ponto de me desassociar de qualquer vibração energética que venha de qualquer pessoa, de qualquer natureza, para me prejudicar. Eu me liberto e me desconecto. E a partir desse momento eu me conecto apenas com as vibrações de luz, de amor, de carinho e de harmonia, equilíbrio e bem-estar. Eu estou ajustada. Eu estou ajustado. Eu estou bem. Eu estou tranquilo, tranquila. Eu estou em paz. O meu corpo, a minha mente estão unos com Deus e com a Terra. Eu estou conectada àquilo que há de melhor no universo. Eu estou conectada àquilo que há de melhor no universo. Eu estou conectada àquilo que há de melhor no universo. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Respire profundamente. Solte devagar. E sinta essa leveza a partir de agora. Carrega somente a leveza com você. Somente as sacolas de amor. Somente a alegria, a felicidade de você conseguir se libertar. E dar voz ao seu eu, ao seu poder interior. Você é, você é e você é. O sucesso e a realização de você mesmo. Respire fundo. Solte devagar. E agradeça. Agradeça por essa libertação. Meu nome é Marlene Terezinha Schmidt. Sou Mestra Reiki. Terapeuta de holística de várias outras terapias. Consteladora. Faço limpezas energéticas também. Bonecos. E eu agradeço por você fazer parte dessa família do YouTube comigo. Gratidão. E aproveite esse vídeo o quanto mais puder. Respire alegria. Respire amor. Respire luz. Você está livre. Contra a vida. Você está livre. Agora, eu vou te ver. Você está livre.